O SEBRAE presta serviços em tecnologia e inovação para as micro e pequenas empresas que atendemos. De que forma? Contratamos uma empresa especialista em tecnologia, subsidiamos esse atendimento, a empresa então passa por um programa de atendimento por essas empresas. Esse programa tem diversos objetivos, um deles, por exemplo, é reduzir custos, melhorar o faturamento, melhorar o sistema produtivo, melhorar a inovação, a criação de inovação dessas empresas. Esses serviços tecnológicos podem ser prestados para empresas de agro, serviços, comércio, indústria. No caso da Marivente, durante três semanas, atendimentos somente virtuais, com o encontro entre a entidade e o Edgar e toda a equipe que fez parte, a gente pôde olhar como estava o processo produtivo da empresa, identificado pontos de gargalo, de melhoria e colocado em prática. Então, nesse conceito que o SEBRAE atua, tentar de uma forma rápida, pontual, trazer resultado para a empresa. Meu nome é Edgar Benavides Amorim, sou sócio proprietário da empresa Marivente. Nós estamos localizados na cidade de Marília, interior de São Paulo. O foco nosso principal é a parte de ventilação e climatização ambiental. Mas, ao passar do tempo, a nossa empresa foi evoluindo, fabricando alguns produtos na linha de lazer, como churrasqueiras, grelhas e acessórios. E desenvolvendo muitas soluções residenciais também. A nossa empresa está indo para 26 anos de mercado. E nós vimos a necessidade de estarmos nos reestruturando totalmente. E aí, nós vimos no SEBRAE essa parceria perfeita. O que nós tivemos, assim, de imediato, com ganhos rápidos, com resultado de redução de 58% do tempo. O tempo que passou a agregar valor para a empresa, para o produto, foi um aumento de 59%. Outra coisa que tivemos, de imediato, foi a redução do tempo, que não agrega valor, mas é necessário. E essa mudança, ela mudou em 14% de redução, que correspondeu, de imediatamente, para a empresa, num ganho de desperdício de R$ 18 mil, somente em cima desse item. Outras mudanças, foi a melhoria da pontualidade, a melhoria da qualidade do produto, o aumento da satisfação, também, do cliente. Nós tivemos, também, um aumento da velocidade do processo. Outro fator que nós percebemos, foi a questão da segurança, a diminuição de risco de exposição ao trânsito. Então, o resultado foi monstruoso. Eu, assim, aconselho, realmente, a todas as empresas estarem participando. Outro fator que nós conhecemos.